No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação de Renato Portaluppi e a grande possibilidade dele estar sim renovando com o Grêmio. E vamos falar um pouquinho sobre a derrota amarga que tivemos hoje aí no Sub-20. No Campeonato Brasileiro Sub-20 o Grêmio estava ganhando de 2x0 e acabou levando a virada de 3x2 no último minuto do segundo tempo contra o Corinthians. Vamos falar sobre isso, como é que foi e o que aconteceu. Mas antes, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde nele vocês conseguem ver notícias de futebol, acompanhar seu time do coração, assistir os jogos da Bundesliga e também da Ligue 1. Mano, tudo de graça e ajuda demais vocês baixando pelo link na descrição, tanto para Android como iOS. Baixa aí que eu garanto que é bom demais este aplicativo. Então vamos para as notícias, né, galera? Primeiramente, vamos falar sobre Renato Portaluppi, o nosso técnico, nosso ídolo master. Pode ser que ele fique mais um ano, sim, ainda no Imortal Tricolor. Ainda no jogo contra o São Paulo, o presidente Romildo tinha dado uma entrevista coletiva, né? Eu não havia comentado aqui sobre isso para vocês, mas é o seguinte. Ele já deu a entender que está muito próximo do acerto, né, dessa renovação. Inclusive, ele reafirmou que as negociações com o técnico ocorrem apenas no fim de cada temporada. Então ele, como já foi renovado aí para o final da temporada de 2020, até fevereiro, né? Então, até lá, não teremos ainda uma confirmação, de fato, do acerto da renovação do Renato Portaluppi. Porém, o Romildo deixou bem claro o seguinte. Ele disse isso aqui na entrevista. Renato, então, voltou ao Grêmio em setembro de 2016, para quem não sabe, né? Após aí as passagens de 2010 e 2013. E atualmente ele lidera como treinador com mais jogos no comando do Grêmio, com 393 partidas. E na atual passagem, Renato liderou o Grêmio na conquista dos títulos da Copa do Brasil de 2016, Libertadores de 2017, o Gauchão de 2018, 2019, 2020, a Recopa Sul-Americana em 2018 e também conseguiu agora a Recopa Gaúcha de 2019. Então, Renato está sendo um dos maiores ídolos da história do Grêmio, se não é já o maior ídolo da história do Grêmio. E ele pode, sim, estar renovando com o Grêmio por mais uma temporada. Isso que é o que o deseja aí o Romildo Bolzã e é o que parece que vai ocorrer, tá, gurizada? Eu sei que vai ter gente que não vai gostar. Eu, particularmente, quero e gosto muito do Renato. Gostaria, sim, que ele ficasse mais uma temporada ganhando título, galera. O que a gente mais quer? A gente quer um treinador que jogue bonitinho, que faça isso e aquilo, mas não ganhe nada? Ou quer um treinador que jogue, que faça o time jogar pela camisa e ganhe títulos? Eu quero um treinador como o Renato Portaluppi que ganhe títulos. Se ganhar essa Copa do Brasil, que renove mais uma temporada, eu concordo completamente com o Romildo Bolzã. Então, segundo o Romildo, não deverá ter dificuldades para este acerto. Há interesse dos dois entre essa negociação e essa renovação do contrato e isso pode acontecer no final dessa temporada. Ainda agora em fevereiro, dia 24 de fevereiro, onde inicia a próxima, né? Então, galera, vamos falar sobre Grêmio também e Corinthians, que olha, na moral, velho, o que o Grêmio fez, cara? O que o Grêmio fez hoje, mano? Sub-20, né, gurizada? Mas tipo assim, cara, o Grêmio estava ganhando 2x0. 2x0! 2x0! Teve um que foi um golaço, eu não vi o jogo, tá? Mas eu sei que, pelo que me falaram, teve o primeiro gol que foi um golaço, velho, foi um golaço. Ele saiu vantagem no início da partida, aos 5 minutos de jogo. O Sarará, o jogador do Grêmio, fez o gol, soltou uma bomba de fora da área e 6 chances aí para o goleiro. Aos 28 minutos, o Grêmio ampliou o placar com o Ricardinho, é outro nome aí que joga, está jogando muito na base. Com o remate também de fora da área, que desviou no zagueiro Ronald e entrou para o gol. Aí no técnico do Corinthians, o Diego Coelho mexeu na equipe no segundo tempo. E aos 9 minutos, o Léo Paraíso diminuiu de cabeça, fazendo aí então os 2x1. E o empate veio aos 18 minutos, 9 minutos depois, né? Com o alemão empurrando para a rede com o cruzamento de Luiz Mandaka. E o que mais impressionante, quando a gente achava que o Grêmio já poderia estar confirmando aí sua vaga para a semifinal, né? Indo para os pênaltis, de repente, e conseguir a sua vaga. O que que acontece? Aos 44 minutos, após a cobrança fechada de escanteio de Lucas Pires, o goleiro do Grêmio afastou mal a bola e bateu no zagueiro Léo Oliveira, que fez contra. Cara, é um azar, né? Que azar, velho. Que azar. Mas acontece, né, mano? Acontece. Fomos eliminados, mas fomos jogando bem, cara. O Grêmio jogou bem hoje, só que deu uma decaída no segundo tempo. O Grêmio sub-20. Mas temos alguns jogadores ali que vão ser bem aproveitados para a próxima temporada. Isso eu tenho certeza. Beleza? Curitada, se inscreva no canal, deixa aquele like, que eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Então compartilha aí com seus amigos e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Hoje só teve um vídeo, tirei o dia aí para dar uma descansada. Mas é nóis, até o próximo. Tamo junto, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho